Bom, então vocês tiveram essa explicação bem detalhada do chronic mieloide de leucemia, leuquemia, né? E agora a gente vai usar esse tema para falar de um outro tipo de grafo. A gente tem trabalhado sempre com um tipo de grafo e agora a gente vai descobrir, vocês viram a complexidade da quantidade de informações que tem no problema que o menino apresentou. Seja de proteínas, aonde elas se ligam, aonde elas estão, como elas... Isso gera uma quantidade monstruosa de informação e, para seres humanos, isso é difícil de processar, tá? Então, uma questão que surgiu há muito tempo atrás é, será que a gente pode expressar essas informações de uma maneira que uma máquina converse com outra máquina? Ou seja, as máquinas se entendam para resolver o meu problema. Quando eu falo uma máquina conversar com outra máquina, não é chat de EPT, não, porque aí é uma máquina conversando com uma pessoa, tá certo? Eu estou falando mesmo duas máquinas conversando. Então, a gente já viu o estudo de caso, não é? Que a gente vai usar aqui, que é o chronic mieloide leucemia. Não vou falar sobre ele, que o... Munilo já falou muito bem. Então, agora a gente vai começar a pensar o seguinte. Imagine que eu quisesse guardar esse conhecimento de tal maneira que eu pudesse pedir para a máquina para processar ele, fazer algumas inferências. Daqui a pouco vocês vão entender melhor o que é a palavra inferência, certo? O problema quando a gente tenta organizar conhecimento para botar no computador é que o ser humano, ele gosta de usar várias palavras, às vezes, para representar a mesma coisa. O nosso conhecimento, ele é subjetivo. A gente tem uma série de problemas. Por exemplo, se você falar a palavra célula e você vê essas duas frases, a célula está significando a mesma coisa nessas duas frases? Nossa, leva tanto tempo assim para vocês concluírem. Claramente não, certo? São dois significados diferentes para a mesma palavra. Então, e a gente consegue, na verdade, depois, um dia talvez a gente tenha uma aula um pouco mais na área de texto e tal, mas vai ser uma aula meio paralela. Como é que a máquina consegue, hoje em dia, interpretar através do texto o que é o significado? Mas a gente não está interessado nessa parte. A gente está interessado num negócio chamado semântica explícita. O que é semântica explícita? Semântica explícita é um termo que surgiu para representar o seguinte, de uma forma muito simples. Nós, seres humanos, somos capazes de olhar uma árvore, usar um cérebro altamente complexo para reconhecer um padrão, associar isso a um aprendizado que a gente teve e dizer isso é uma árvore. A gente pode programar uma máquina, hoje em dia, muito mais. Vocês estão vendo, hoje em dia, quando eu comecei a dar essa aula, ainda era uma coisa meio quase sonho. Hoje em dia, a gente tem sensores que conseguem reconhecer o padrão e dizer isso é uma árvore, está certo? A gente tem dois problemas nesse processo. Primeiro é que ele é custoso, tá? Custa muito caro fazer isso num computador, está certo? Segundo, que ele não é 100% preciso. Pode acontecer da máquina reconhecer errado. Pode acontecer, está certo? E terceiro, o que a gente vai ver é que ele não é prático para você ficar fazendo comunicação. O ideal é se existisse um jeito padrão de eu colocar uma placa digital na minha árvore que qualquer máquina conseguisse saber. Isso é uma árvore sem precisar reconhecer padrão, sem nada. É isso que a gente chama, de uma forma bastante informal, de semântica explícita. Eu estou transformando a semântica numa coisa que a máquina consegue ler e interpretar, certo? Para conseguir fazer semântica explícita, a gente vai precisar usar uma palavra muito chata, mas que vocês vão ver que ela não é esse bicho papão, que se chama conhecimento formal. A ideia do conhecimento formal é que existe um jeito formal, e aí está a palavra que vocês não gostam, de representar aquilo que eu quero, ao invés de escrever um texto. Vocês estão reconhecendo essa representação aí atrás? É um grafo, está certo? No final, a gente gira, gira, gira e cai num grafo. Então, a ideia é que, hoje em dia, a forma mais amplamente utilizada para se representar conhecimento no mundo inteiro são grafos, conhecidos como grafos de conhecimento. A gente pode criar esses grafos e sair representando. Por exemplo, esse WordNet, ele representa todo um dicionário, todo um conhecimento de suas relações na língua inglesa na forma de um grafo. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, que ele tem a célula aqui, e ele tem dois significados para a célula. Um é que é uma sala pequena, é um cubículo. O outro é que é um organismo vivo. E esse entendimento de organismo vivo, ele tem uma parte que é o núcleo, uma parte que é o citoplasma e assim por diante. Esse é um jeito formal. Mas tudo bem, André, fazer um desenho é bonito, mas eu quero saber como é que é isso para valer. Não é tão simples. Oi? Oi? Vem da ideia de cubículo. O que é? Ah, entendi. Eles reconheceram as células na cutiça e o formato parecia aquele da célula dos monjes. Legal isso. A origem é meio... da semântica, é meio interligada. Então, hoje, a gente vai introduzir uma palavra chamada ontologia. Essa palavra é controversa, está certo? Se você botar, e eu já participei de uma reunião dessa, dez pessoas especialistas em ontologia em uma mesma sala, está certo? E deixar eles, uma semana, eles não vão concordar no que é uma ontologia. Não vão. E não adianta. Eu trabalhei muitos anos da minha vida com ontologia, e nunca vi as pessoas concordarem com o que é. Então, a gente vai ser um pouco... Vocês vão entender os princípios. E, entendendo os princípios, vocês vão ver que a gente atende todo mundo. Então, os princípios básicos são os seguintes. Uma ontologia é uma representação formal. Quer dizer, tem que ter um formalismo. E, daqui a pouco, vocês vão entender os elementos do formalismo. E esse formalismo, ele tem que ser... Tem que ter formalismo, tem que ser explícito. Explícito está aquele conceito que eu acabei de mostrar para vocês. Eu não vou reconhecer um padrão. Eu vou rotular as coisas. E tem que ser possível compartilhar. Daqui a pouco, a gente vai entender o que é compartilhar. E ele representa o que a gente chama de uma conceitualização. Que raios é uma conceitualização? Conceitualização, a gente usa esse termo para expressar um conjunto de conhecimento de um certo domínio. A gente chama isso de conceitualização. Então, se a gente está na área de biologia, a gente está falando vírus, seres vivos, embrião, cromossomo. Tudo isso são conceitos que fazem parte de um contexto que a gente vai chamar de contextualização. O que a gente quer fazer em uma ontologia? A gente quer pegar essa conceitualização e transformar num processo formal que a máquina interprete. Note que eu não estou usando a palavra entenda. Eu não vou dizer que a máquina entenda. Certo? A gente ainda não chegou nesse ponto, eu acho. Mas não é isso que está em questão aqui. Quando eu uso o interprete, vocês vão entender daqui a pouco o que significa. Significa que a máquina consegue ler e fazer alguma coisa com aquilo. Está certo? Tudo bem? Então, bom, a gente vai ver que a ontologia, e é por isso que as pessoas discordam, ela pode ser um espectro que vai desde uma coisa muito simples, que é uma lista, até um negócio super super, sofisticado, que tem regras semânticas, que a máquina faz. E tem gente que é meio radical. Não, só é ontologia se estiver nesse canto aqui com tudo isso. Se não tiver tudo isso, não é. Entendeu? Tem gente que, é o meu caso, é mais easygoing. Se for assim, se for uma taxonomia, como a gente vai ver, ou um glossário, a gente pode chamar de ontologia também. Porque a gente vai ver que os benefícios, eles não estão ligados a isso. Então, a gente vai começar agora a pensar o que seria uma ontologia. Tudo bem? Então, vamos lá. Imagine que a gente vai pegar a nossa doença, que o Murilo acabou de apresentar, e eu quero botar ela num grafo. Beleza. Então, o desafio é o seguinte. Eu vou fazer o que no grafo? Eu vou botar uma célula, ou um nó, e aí? O que seria de propriedade? Vamos lá, comigo aí. Qual seria uma propriedade desse nó? Não, mas, do que você está vendo aqui, uma propriedade, qual seria? O nome. Concorda? Chronic Meloide é isso, né? Nome. Beleza. Maravilha. Aí você vai dizer assim, tá bom, a Chronic Meloide Neuquemia é uma neuquemia. Bom, note o que eu estou fazendo. Eu criei um outro nó, que eu chamei de leucemia, e eu usei uma relação que eu estou chamando de IS-A, é uma, leucemia. Está fazendo sentido, por enquanto, não está? Bom, está parecendo até fácil, né? Legal. E, realmente, isso é usado. A gente vai ver várias bases que têm essas construções. Chronic Meloide Neuquemia é uma meloide leucemia, que é uma leucemia. E o interessante de representar o conhecimento assim é que até para seres humanos isso é bom, porque você organiza o conhecimento. Vocês lembram aquele grafo que o Murilo mostrou fazendo quase que uma construção das leucemias, que aí tinham mieloide, linfóide. Então, essa organização é representada, pode ser representada assim. Certo? Tá. Então, vamos começar chamando isso aqui de um grafo de conhecimento. tá certo? Ah, mas André, você está usando a palavra grafo de conhecimento e a palavra ontologia de uma forma intercambiável. É verdade. Por quê? Isso é uma questão histórica que eu não vou entrar nos detalhes. Como a galera de ontologia é muito radical, tem uma outra galera que quis ser mais freestyle e que resolveu chamar qualquer coisa que esteja na forma de grafo que represente conhecimento de grafo de conhecimento sem as exigências de formalismo de uma ontologia. Então, a gente pode dizer que isso é um grafo de conhecimento. É um grafo que tem algum conhecimento representado nele. Certo? Bom, então, a gente vai dizer que esses nós eles são conceitos. Geralmente, quando a gente faz um grafo de conhecimento os nós são conceitos. E a aresta é um relacionamento entre conceitos. Eu estou dizendo que isso é uma outra coisa. Certo? Eu também poderia criar outras relações. Por exemplo, eu posso dizer que o núcleo de uma cela é parte da estrutura anatômica intracelular. Note que aqui eu mudei a relação. é part of. Não é mais is a. Então, eu posso mudar. Note que agora eu estou saindo um pouco daquela ideia de grafo homogêneo e várias outras coisas porque aqui o nosso propósito é diferente. E a gente vai ver que a gente vai usar técnicas diferentes para processar isso. Mas, novamente, eu tenho conceitos e tenho relações entre conceitos, mas eu posso alterar essas relações. Certo? Bom, então, a gente vai ver que tem bancos e aqui eu já estou vendo um chamado de enontology que vai representar o meu conhecimento assim. Por exemplo, o núcleo é parte da organela intracelular que é uma organela intracelular que é uma estrutura anatômica celular que é um componente da célula. Então, você consegue ir construindo esse conhecimento na forma de um grafo. Então, eu vou fazer esse desafio aqui agora, mas eu, como o tempo está mais curto, era para fazer no cipher, mas não vamos fazer no cipher, eu vou deixar para vocês fazer no cipher em casa. Certo? Eu quero que vocês escrevam no papel. Certo? Imagine que você vai fazer um grafo. Está certo? Legal. E você quer no seu grafo representar a chronic que Mieloide dizia. Você quer representar isso. Bacana. A única, pula a terceira linha, a quarta linha. Como você identificaria esse nó de forma que possa ser identificado de forma única no mundo inteiro? No mundo todo. Eu estou, eu criei o grafo e tem um cara na China que quer representar esse mesmo conhecimento. O identificador que ele vai usar vai ser igual ao meu. Como eu faço isso? Sugiram. Eu quero ideias. Escrevam aí no papel. Ideias. Podem sugerir. Eu não vou dar muito tempo, não. Vocês têm um minuto. Pensem em ideias. querem já começar a falar? Podem, esse vai ser mais interativo. Alguém quer falar ideias? Uma foto ou um texto com esse, qualquer coisa simples só com esse. Não, no Drive vai ter o que você propôs, mas as pessoas podem ir falando e a gente pode ir interagindo. Vamos lá. O que vocês usariam como identificador? Quem é que quer sugerir? a sigla CML? Oi? Pode ter variações, mas eu só quero representar esse conceito. As variações seriam outros conceitos. Quero representar esse. A sigla CML? Vocês acham que a sigla é bom? Um número do lado. Que número seria? Onde é que vem esse número? Um número? Mas esse número vem de onde? Vocês acham que número faz sentido usar aqui? Um número? De onde é que vem esse número? Você está indo pelo caminho certo, agora eu quero saber de onde é que vem o número. Hã? Sim, eu vou tirar esse número de onde? Uma tabela? Tá, então eu vou adiantar para vocês a questão. Essa questão de identificação é um problema estudado há muito tempo, desde a época da filosofia. Eu poderia contar o caso do barco do Teseu, mas eu não vou cantar essa história agora, mas é um caso muito interessante, que é o problema que a filosofia é como é que você identifica alguma coisa. E a gente tem um problema muito sério, que se a gente tentasse usar a descrição, ela muda, na língua é diferente. Dentro do mesmo negócio mesmo, tem gente que eu vi lá no negócio que fala pode ser mielogenous e não mieloide, tá certo? E é isso. Aliás, biólogo gosta de dar nome para as coisas e gosta de dar vários nomes para a mesma coisa, tem isso, né? Então, antigamente, o pessoal pensava, a gente pode usar o conceito de chave. O conceito de chave é um conceito que vem de banco de dados, certo? E o que esse conceito diz? A gente vai escolher algum atributo ou um conjunto de atributos e vai chamar esse conjunto de atributos de chave. A única regra é que ele tem que identificar aquele atributo de forma única, certo? Não pode ter dois iguais. O problema de chave quando nasceu em banco de dados é que primeiro, para banco de dados geralmente existe um conceito como tabela. Ele é único na tabela. Você não está pensando em único no mundo. Você não está pensando em único no banco. É único na tabela. Isso não é o suficiente. Chave tem vários efeitos colaterais. Vários. Os atributos não podem ser modificados. Então vamos supor que você escreveu o nome errado. Nunca mais você vai poder botar ele certo. Por que não? Porque todo mundo está referenciando o errado. Se você tentar corrigir, vai quebrar todo mundo. Certo? Você não consegue criar uma identidade universal. Por quê? Porque geralmente quando você usa atributo, o atributo está ligado ao contexto. Um exemplo que a gente usa muito é o seguinte. imagine que eu tenho um banco que tem a apresentação de a esposa de um funcionário que é dependente, por exemplo. Como ela não é funcionária, eu não uso matrícula para identificar ela. Eu vou usar, sei lá, CPF. Mas o marido que é funcionário, eu uso o CPF. Aí essa esposa foi contratada pela empresa. Agora ela deixou de ser identificada pelo CPF e vai ser identificada pela matrícula. E aí eu já não consigo associar uma coisa com a outra. Certo? Eu tenho problemas de integração de diferentes sistemas e eu tenho problemas que o pessoal da biologia vê bastante na classificação das espécies desde que Linneu começou essa brincadeira. Espécie, ah, você descobre que duas coisas se achavam que era a mesma espécie são duas espécies. Ou duas coisas se achavam que era a espécie diferente são a mesma espécie. E aí você fica mexendo naquele negócio e deixando todo mundo enlouquecido. A solução é usar um negócio chamado surrogate. Qual a ideia do surrogate? A ideia do surrogate é que eu vou e criar um identificador que não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo. Nada. Por quê? Porque essa é a melhor chance que você tem de qualquer mudança que você fizer nos atributos não afeta o identificador nunca. Porque ele não tem nada a ver com o resto. Só isso. Então os surrogates geralmente eles são gerados por um sistema eles são globalmente aí o global depende do contexto únicos e independente de localização física. Então o surrogate ele é o que geralmente? É um número. Aí a gente volta para o número. E esse número vem de onde? Cada sistema pode ter sua regra. A coisa mais importante é que essa regra não tenha nada a ver com o conteúdo. Nada. Tem uma técnica que a gente chama UID que você gera um número aleatório. Ah, mas será que não tem chance de você gerar duas vezes esse número aleatório e dar o mesmo em dois lugares? Aí você tem uma técnica que a probabilidade disso acontecer é tão ínfima que a gente despreza. Certo? Ou por exemplo no caso em alguns contextos eles simplesmente vão gerando números sequenciais. Então eu posso pegar o chronic mieloide leuquemia e eu posso dar um surrogate para ele. Nesse caso eu vou pegar o cara que hoje é mais a entidade no contexto da ontologia que é mais referenciada do ponto de vista do chronic mieloide é a disease ontology. Ela criou esse surrogate para chronic. Esse número veio de onde? Isso não significa absolutamente nada. Ela pode estar gerando sequencial ninguém se pergunta de onde é que vem esse número. Tá certo? É um número. E isso é importante. E aí você vai ter um outro cara que também é um surrogate que é mieloide leuquemia e aí você bota essa relação. Você liga um com o outro pelo surrogate. Então se o cara estiver usando um nome em chinês vai funcionar. porque você continua ligando o surrogate. Certo? Mas tem mais. Se a gente entrar no CAG eu não vou entrar em detalhes agora depois em casa vocês podem fazer esse passeio. O CAG é um repositório que que apresenta aqueles pathways. Eu acho que o Murilo chegou a apresentar um pouquinho. Mostrou? Não sei. Acho que sim. Aqueles caminhos aqueles pathways que o Murilo mostra de uma proteína que interage com a outra que interage com a outra fosforila vai pra frente o CAG mapeia isso. E ele mapeia isso e ele tem uma representação formal disso que você pode fazer download e usar. Certo? Então se você entrar aqui eu estou pegando um pathway do BCRBL. Está vendo ali? Tem o BCRBL que você está vendo que ele vai mapeando aquelas coisas que o Murilo mostrou aqui que são as ativações que ele vai fazendo no sistema. Certo? E aí você diz assim muito bem um BCRBL eu quero agora identificar ele na minha famosa ontologia. Eu quero identificar esse conhecimento. Beleza. Aí você vai lá no CAG e você vai ver bom primeiro ele não tem a representação dos dois juntos tá? Mas ele representa o ABL e o BCR que são vamos chamar assim os precursores que vocês viram lá. Está certo? Então vamos fixar no ABL1 aqui. Tudo bem? E aí quando você chegar no ABL1 que é uma proteína você vai encontrar aqui uma referência uniprote e um surrogate tá? P005 519 quer dizer o quê? Nada. É um número. É um surrogate que é o surrogate dessa proteína só que está referenciando o quem? O uniprote. O que é o uniprote? O uniprote é um repositório que representa proteínas certo? Informações funcionais etc. É lindo uniprote. Tem até um gráfico interativo que mostra as partes da cela onde o negócio aparece. É divertido. Vocês gostaram, né? Vocês vão chegar em casa e vão tentar rodar isso, né? É bacana. É, então aí ele mostra ele tem uma referência que tem ali, ó. Agora eu quero que vocês prestem atenção naquele endereço que tem lá em cima. Tá vendo? Tá vendo que é o endereço de um link? Né? Uniprote uniprote KB 519 Esse endereço foi apontado pelo KEG. Tudo bem? Bom legal. Genontology O que é genontology? É uma ontologia que tenta representar conhecimento na área de genética processos Qual é o grande diferencial do genontology? Eles tentam deixa eu mostrar aqui nesse gráfico que eu gosto mais eles tentam representar em ontologia ou de forma formal processos funções moleculares componentes celulares e tentam ligar essas informações. Então no genontology bom depois tem ali a descrição do que é cada um não vou entrar em detalhes mas eu posso encontrar o ABL1 no genontology não vou entrar em detalhes mas você pode chegar lá na busca e encontrar o ABL1 o que é que tem lá como referência de identificador do ABL1 estão reconhecendo aí o Uniprot com o surrogate certo? Legal então quer dizer que legal ah, tá bom agora a gente vai para o OMIM que é um outro repositório que cataloga doenças genéticas em seres humanos certo? doenças com variações genéticas por mutações genéticas tudo bem? Ele também tem lá é a o CML né o chronic myeloid leukemia e ele aponta para o ABL1 também e ele tem uma página do ABL1 que quando você clica ele manda para esse cara que é do meio do caminho que vai parar no Uniprot aí entra a questão da referência universal como é que esse pessoal todo está se ligando tá? bom existe um conceito que está sendo cada vez mais abraçado por todas as referências de grafos de conhecimento ou ontologias no mundo inteiro que é além do surrogate além do surrogate você vai empacotar esse surrogate numa URI ou se vocês preferirem numa URL então vamos dizer que a gente vai eleger que o Uniprot é o cara que vai determinar as referências de proteínas a gente decidiu isso a gente concordou entre a gente da comunidade que todo mundo acha que o Uniprot é o cara legal o que que todo mundo vai fazer naquele identificador único eu vou colocar URL inteira do Uniprot e essa URL ela vai identificar de forma única no mundo inteiro essa proteína certo então note que o Uniprot ele não precisa se preocupar com a geração desse número já que esse número ele vai estar dentro do universo dele se dentro do universo dele ele gerar sempre um novo número único não vai ter problema nenhum porque esse prefixo é só ele que comanda e aí ele consegue no mundo inteiro dizer todo mundo que falar de EBL1 bota essa URL o que que você consegue fazer você consegue ligar conhecimento do mundo inteiro certo então por exemplo é aquelas duas doenças que eu mostrei pra vocês lá no DOID elas também tem uma URL que representa então a forma correta de representar é essa aqui ó é a URL completa precedendo né acompanhando então ela é única aquela ali é única tá certo e até tem uma forma de representar a própria relação pra que eu consiga saber em qualquer lugar do mundo que essa é uma relação de isso é um aquilo ou é isso é parte daquilo eu também posso usar uma URL pra representar a relação o que que isso quer dizer você lembra que eu falei que eu queria que as máquinas falassem com máquinas não é quando eu uso essa técnica de representar de forma universal os identificadores você imagina que você é uma máquina e você chegou lá num lugar num repositório que você nem conhece e você pegou um conceito e você quer saber que conceito é aquele cara se aquele conceito tem uma URL você consegue saber de forma única no mundo o que é aquilo e muitas vezes muitas vezes não hoje a URL também te remete pra o cara que tem aquela URL que vai relacionar aquele conceito com todo o resto do conceito lá do lado dele da ontologia certo? então você consegue sair ligando conhecimento no mundo inteiro tá? aqui é um exemplo do que o dinontology por exemplo tá fazendo você tem uma ontologia pra representar processos biológicos você tem uma ontologia pra representar partes da célula você tem uma ontologia pra representar funções moleculares e essa esse conceito que veio do uniprot ele liga nos vários processos cada caixinha dessa vocês estão vendo que tem um surrogate mas também tem uma URL estão todas identificadas tá certo? e eu consigo fazer isso a minha questão aqui agora afinal é que tipo de consulta você conseguiria fazer num grafo de conhecimento olhem esse grafo e pensem em uma consulta interessante que você poderia fazer e que a máquina conseguiria responder oi? solução? como assim a solução? você pode não sei se você quis falar você pode perguntar o seguinte por exemplo quais são os processos biológicos que o ABL1 está envolvido? você pode perguntar pelo grafo ele vai chegar em todos os processos mapeados tá? você pode perguntar quais são as proteínas que estão envolvidas na resposta de do estresse ao estresse por exemplo ele vai te dizer todas as proteínas que estão envolvidas nesse espaço de estresse você pode perguntar assim em que partes da célula eu encontro ABL1 ele vai te dizer certo? ou quais são as proteínas que eu encontro numa no núcleo por exemplo tá? então vocês estão vendo que a partir do momento que eu represento todo o meu conhecimento como grafo eu consigo fazer a máquina responder coisas e eu só mostrei uma parte dos grafos que a gente pode fazer você consegue fazer grafo de hereditariedade mostrando como por exemplo uma proteína foi herdada ao longo do tempo proteínas que são comuns entre animais diferentes e você pode fazer perguntas sobre essas coisas tá certo? em que animais aparece o ABL1 por exemplo hoje em dia o genontology por exemplo ele tem para várias espécies tá? principalmente o organismo modelo ele tem lá né? beleza? pergunta gente não? legal então submetam essa simples tarefa de hoje Sous-titrage ST' 501